e aí eu sei que tem alguma coisa para pegar puta merda eu fui atar e tava em área nova e outro lugar para entrar a sara aqui já tá com a dimensão mais atordoada meu deus ah esse mosquito morre não mano esse é da dengue caralho mosquitão eu vou soltar a magia o negócio tá ali de graça o negócio tá aqui de graça tem que entender o que está acontecendo naqueles voids cara a não ser que eu não tenha habilidade para interagir com eles ainda acho que é estranho é puta que pariu mosquito para morrer ai não tem um outro mosquito desse que é um mosquito chato mano oi 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 aqui o caminho está entre brechas bota caraca mano, dos piores esse é o do fraco Tô começando a vir ver eles Caralho Não tô nem mais vendo quanto já tem Caralho Porra Eu tenho que destruir isso? Porra que pariu Agora que eu me liguei no bagulho Agora é tarde E a minha porrada que não tira nada Caralho Olha quanto tem de abelha Já era irmão A parada não destrói Já era Já era Caralho Mais de 30 balas ali dentro Irmão Esse jogo me zoa Cara Esse jogo me zoa Eu vou ter que fazer uma parada A sério Posso demorar muito Eu vou ter que ir Se perderam ali Pode ir pra lá Caralho Caralho As batalhas Para mim Estão muito difícil Está muito difícil Porque eu não consegui atualizar Essa garra As porrada Estão meio que nada Porra Mas outra habilidade O que deve ser Saco parasitando Quando estiver no ar Para se agarrar Ah tá Quando estiver no ar Para se agarrar Os ganchos próximos Atravessando os abismos E evitando obstáculos Como é que faz isso Eu sempre boto E não Não vejo Mas acho que ele me falou L1 Entendeu Calma que eu vou bater Para ver se não tem nada Esse jogo é muito louco Não tem nada não Pelo visto Estou só pegando a habilidade Caralho Esse mosquito verde aqui É do mal Olha lá Deixa eu me morrer Para atacar Para morrer Ah Você é podre Também Deixa eu olhar Aqui em cima Que eu já não lembro Mas o que era Era só o painel Olha como é que está Esse mapa Fazendo burrice Como sempre Que eu já não lembro Acá é mais propenso De não ter nada Parado Queria explodir em mim Cara Posso com isso É grande Da porra Pior que eu apertei o botão Lá Mano Mas que os inimigos Já são certamente Encaixados Para poder me ferrar Aqui Olha o PT Botão errado Ai Jesus Sessão de burrice Dizinho Divino Hum Hum Se a gente dá uma porrada a mais Fode tudo Ah merda Está tudo pegando em mim Tem hora que é complicado Tem hora que tudo que tu faz, pega Vou apertar pra cá pra depois ir pra lá Aqui é o Void É, eu não entendi Segui ainda não Ele ficou doido agora Uma coisa me diz seriamente que eu estou pra morrer, falta pouco Não sei se vocês também estão com essa impressão Mas algo que está me dizendo falta bem pouco Fiz eu o babá Do que está porra Oh f*** Outro criptogrão antigo mas a gente consome aonde isso, cara? não tem opção, a não ser cair e rezar para não tomar bife ai eu morro de graça? que tal o gancho? manifesta um gancho que pode ser agarrado pelo simulacro é mesmo? ah tá, você pode fazer o gancho ai pode ser interessante fiz um gancho nossa, que interessante um lugar que eu precise alcançar grandes alturas eu posso dar dois pulos, fazer o gancho e depois só me puxar pelo gancho mas eu acho que estou próximo de morrer não cagarei como eu caguei né bicho ó, caguei caguei deixa eu continuar aqui e ver se tem alguma coisa para cá ah tá, a exploração está muito esquisita ou seja, já bati com a cara no chão aqui de novo já não tenho mais nada a fazer aqui por enquanto vou pegar outro gancho vou pegar outro gancho agora é lembrar deixa eu dar uma olhada aqui antes de eu ir explorar a parte de cima estou tentando ver aqui as partes de baixo deixar o máximo que der para explorar estou aqui mesmo está vendo? aqui eu já posso usar vamos fazer o teste não alcança não achei que não ia dar para usar porra não 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 mas já está em prática aí o negócio do gancho obrigado deixa ele aí para ver se eu vou precisar dele mais uma vez com gente Ah, tem alguns lugares realmente que eu não consegui acessar Um tipo de barreira Não combina muito com os registros do trabalho dos artífices Não há muito a ser feito Eu mal consigo ver o mecanismo acima Quem criou essa coisa deve ter tido um bom motivo Mas não encontrei menções a isso em lugar algum Tá, beleza O que é isso aqui? Tem como destruir isso Tem como destruir Tem como destruir isso Ops Ops Ah, espera aí. Vou ter que voltar de novo. Eu errei ali o bagulho. Esse eu consegui. E naquela hora eu fiz o mais difícil, né? Tá faltando um bloco, né? Esse e esse. Puta merda. Puta merda. Eu não posso ir aqui ainda. Puta merda. Cara. Deixa eu marcar essa parada com alguma outra coisa. Que faz mais coerência. Teria que passar por baixo. Uma pena. Quase completei. Acho que é aqui que tá aquele boss. Vou cobrir. É ele mesmo. Vou tentar usar essa magia que ela é muito poderosa. Tem que contar que agora tem dois pulos, né, filho? Ah, esse cara tem muito sangue. Não é possível. Meus ataques são um lixo perante ele. Não é possível. Não é possível. Fiquei calmo. Vocês tem que ficar junto. Não dá pra puta, mano Ah, vai se ferrar, porra Caralho, ele já caiu tacando, mano Aí, isso aí que é foda, mano Tô tentando juntar os caras, mas eles não ficam Ó, agora ele não para, não Tem nenhum próximo de morrer, não, Jesus Vai pro caralho Consegui, caceta Porra Deixa eu até respirar um pouco Adquirido Granada Crono No momento do impacto, a granada cria uma bolha que desacelera o tempo Deles mais poderosos não são afetados, então não presta É simples assim, pra pegar conta bicho ruim E precisa mesmo Não vai funcionar, então não presta Nada que não, meu filho Beleza Dessa vez foi eliminado Morreu de prima Queria me dar alguma coisa útil, não deu nada Morreu de prima O que foi isso? O que foi isso? Ah, que coisa estranha, não tinha nada aqui Não brinca Tem nada mesmo não Não é possível Ah, deve ter aberto embaixo Peças do construto Se eu não me engano, acho que eu tenho duas peças dele Eu não fui lá deixar ainda Agora faltou achar essa habilidade Pra eu poder me entranhar na Poder me entranhar no negócio ali, cara Das brechas É isso aí que não tá me atrapalhando a progressão Agora tem que achar Onde tá, né? Onde tá, né? Onde tá, né? Onde tá, né? Onde tá, né?